Nos esperando este tão grande momento da ressurreição Tem hora nova em nosso coração Daí glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é tua vinda O Rei dos Reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Até a luz da manhã arraiar Nossa esperança é tua vinda O Rei dos Reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Até a luz da manhã arraiar Linda esse louvor E lindo também aquele Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais é lindo Tristeza e dor Nunca mais Virei o grande rio da vida Claro como um cristal Virei o grande mestre amado Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Virei os olhos de Jesus E contarei E contarei Tocarei teu rosto Enfim As nações andarão a tua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro De jasper seus muros Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Além do rio azul É isso aí Além do rio azul É a cidade que nos espera Que espera todo mundo Pai, que espera o senhor Que espera a mãe Que espera a mim Que espera a Dian Né mãe? É onde nós iremos descansar Desde que a gente tenha Jesus Cristo Como Senhor e Salvador De nossa vida Se não A Bíblia diz Que serão lançados Do lago de fogo Onde o bicho nunca morre Onde o fogo nunca apaga É só sofrer É só ranger de dente Por isso que Pai, vai pro céu Né pai? Em nome de Jesus Né? Quando fechar os olhos Eu tenho convicção Pai, vai pro céu Nós temos convicção Eu Quando eu fechar os olhos A minha irmã A minha mamãezinha Né? Mamãezinha linda Aqui é minha mamãezinha linda Ali o papaizinho lindo Também Que também vamos Todos morar no céu Em nome de Jesus A minha outra irmã Que tá lá dentro Em nome de Jesus Cristo É desse jeito Tá aí, ó Minha irmã terminou De fazer o curativo Tá? O curativo dele E Deus tem cuidado E Deus há de cuidar E Deus fará a vontade de Deus Porque a vontade de Deus É boa Perfeita E agradável Né pai? Amém Amém